O Marco tá pronto pra desapontar! Tá um velho bobo, hein, Moacir? Tá ficando um velho bobo... Gente, é só fazer o Marco ficar mais masculino, e isso não é difícil! Brity, Brity! Me empresta aquele teu lápis de olho com glitter? Ai, merda, quebrei minha unha! Esmalte e lixa também, tá, amor? Vou comprar! Que foi, gente? Que cara de tragédia é essa? O que vocês têm pra me... Ai, não, não vai me dizer que a chapinha de cabelo queimou de novo! Fala, eu aguento, eu supo... Eu não aguento, manda! Para, para, para! Manda! Para, Maico, é uma coisa muito melhor! Uma coisa muito melhor? Gente, o carnaval esse ano vai ter duas semanas! Eu adoro a perversão! Para, para, Maico, é uma coisa muito melhor! Muito melhor que isso, gente, o que é isso? Cauã Raymond assumiu que é gay, tá louco por mim, mandou e-mail e tudo já! Pai, acho que aí ia ficar adivinhando as coisas! Mas, gente... Tá, tu não quer ser rico, famoso, ficar morando na Itália, ficar rodeado de homem? É a mesma coisa que perguntar para uma bicha, sei lá, que aí não sou do Pabllo Vittar, é claro! Tudo pago ainda, podendo fazer selfie! Claro que eu quero! O que eu tenho que fazer? Basta se vestir essa chuteira aqui, tá bom? Que isso? Não entendi! Eles estão procurando aqui na comunidade de São Olheiro, procurando um jogador para ir morar na Itália e jogar lá! É, Maico! Parece que eles querem fazer de tu o novo Messias! É Messi! Não farei contigo, Delícia! Meu Deus, gente, vocês estão de sacadagem, né? Eu não entendo nada de futebol, nunca peguei numa bola! Oi? Eu gosto de futebol é um saco, sabe? Mentira, Maico! Cara, porque toda quinta-feira tu vai lá ver o futebol do Campinho! Mãe, ainda entra no vestiário e fica lá dentro com o cara um tempão! Eu não tenho como negar essa parte! Tá fofoqueira, hein, cara? Claro mesmo! Mas olha, vendo por esse ângulo que a Brit falou, mãe, acho que tá valendo a pena aceitar esse job! Gente, eu amo os italianos! Eu amo a Itália, sabe, cara? Entendi! Que ótimo! Então bora treinar! Bora treinar! Ô, Maico, vambora! Não, Maico, vambora! Gente, pera, eu tô cansado! Você tá cansado de quê? Você só colocou a chuteira até agora? Vambora, vambora! É, colocou a chuteira até agora! Vambora, vambora! Gente, essa chuteira aqui é pesadíssima, viu? E super sem graça! Eu colocaria uma luzinha, um neon? Pode deixar, pode deixar que eu domino! Pode deixar, pode deixar! Vambora fazer uma palhaçada! Tá pronto! Sete e oito! Vamos lá! Então foi, sete e oito! Esquece, Graça! Você tá perdendo tempo treinando Maio! Que que é isso, linguaruda? Tu tá achando que eu não sou capaz de jogar futebol, Geralda? Mesmo que por um milagre tu conseguisse, não ia convencer! Por quê? Acabei de saber que o rapaz que eles estão procurando é moreno e forte! Ai, tem que ser moreno e forte! Beleza aí, ó! Que curioso! Tu não sabe qual é a cor da minha calcinha também, não, Geralda? Eu sei, sim! Com certeza é bege! Porque é a cor, né? Toda pessoa de idade usa essa cor de lingerie! Errou porque eu não uso calcinha! Hein? Eu gosto de deixar a Juliana livre pra viver! É isso! Credo, mas eu vou sonhar com a tua Juliana! Por quê, Juliana? Porque ela tem trilha sonora! Quando o Mocci quer fazer as coisas que eu não quero, eu falo! A Juliana não quer sambar! Bem, então acabou o ensaio, né? Que pena! Eu tava tão animado! Eu tava na pilha pra treinar! É um ensaio nenhum! Você quer um ensaio por quê? Gente, ué, ué! O cara não tem que ser moreno, forte? Tem! E tu vai ser melhor que ele, acabou! Não gostei! Cadê Mocci, hein? Vai ter o dinheiro bom, hein, Mocci? Tô aqui! Tô, mas tá aqui! Tá aqui, mas eu já cheguei primeiro que você! Cheguei primeiro que você! Tem a falar de dinheiro que tu aparece, né, Mocci? Depois fala que gentileza gera gentileza! Ah, falha, eu vou lá dentro, quer ver você vendo os negócios? Tá! Aí organiza aqui, tá? E aí só... Tá! Organiza aqui... Só! Tá! Chega, a gente vai ensaiando aqui, tá? Tá, vamos lá, eu quero... Quero saber se você tem alguma habilidade com bola! Várias vezes já! É mesmo, é? Se você quiser eu posso te mostrar! Então vamos lá, me mostra aí! Tá, vamos lá! Ai, ai, ai! Para! Paca da intimidade! Ah, você tava falando dessa bola? Não! Dessa bola eu não conheço nada, eu não sei nem onde liga! Ligar! Não liga! Maico, Maico, Maico! Vamos começar o treinamento? Tá, vamos lá! Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela embaixadinha! Exatamente, embaixada! Vamos lá! Vem cá, o que que é isso? Exatou a embaixadinha aqui! Sai daí! Sai daí, Maico, sai! Maico, olha aqui! Vamos começar pela embaixadinha... Tá! E o Claudio vai mostrar pra você como é que se faz! Mostra pra ele! Não, eu vou mostrar nada! Mostra você! Você não consegue? Vai lá, mostra! Quem é que não consegue, rapá? Tá bom! Quero ver se você é bom de bola mesmo! Quero ver se você dá pra jogador! Não dou, não! Eu dou! Passa pra técnico, juiz, gandula, o que for! Sabe, Claudio? Meu Deus, olha... Eu vou fazer! Eu vou fazer pra mostrar que eu sei fazer! Que eu sou bom nisso aqui! Tá bom? Vamos lá! Ai! Ui! Sentiu! Sentiu, né? Epa, parou! O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Maico? Ai, mãe! Tu tá aqui na hora de futebol? É tango, bolério? Tchau, tchau, tchau! Ai! Que palhaçada é essa? Nossa, mãe, me deu um teto preto aqui agora! Ai! Ah! Como é que deu teto preto? Você nem botou o pé na bola! Como é que deu teto preto? Ai, é o calor, gatinho! Eu acho, sabe? Tô precisando deitar! Tô passando muito mal, mãe! Ai, é o calor? Então a gente vai sair lá no ar-condicionado. Vai treinar lá! Me leva no colo, Claudio! Como é que eu vou levar no... Para de palhaça! Olha, mãe! Olha aqui! Tu quer ir pro colo? Ai, credo! Eu tô doente, mano! Tá certo? Tá bom que tá doente! Tá bom! Ai! Ai, me deu um teto preto! Também? Ai, eu que... Tô doente! Me leva no colo! Me leva! Eu levo! Melhorei, melhorei! Agora se quer! Agora se tá louca, tá doidinha pra... O que que tá acontecendo aqui, gente? Ih! O que é isso? Tá lindo! É decoração nova? É, porque a gente tem que convencer pro cara que chegar aí, tem um jogador de futebol aqui dela. Meu Deus, mas esse jogador não tem critério nenhum também, né? Porque é time de Recife, Salvador, Suécia, Aracaju, Macaé, não sei o quê... Mas por que que tá fazendo a foto do Claudio ali? Nada a ver! É porque eu não tenho time, eu tenho pressa. Tá bom? Mexe com a tua vida. Ai! Ih! Maruca! Quer me ver mais maluca? Chegou! Vambora! Todo mundo fazendo as coisas que tem que fazer! Brite, ligo ar! É... Mike, estufa o peito, cara de homem! Maci, explica as coisas do futebol! Claudio, vem aqui no meu campinho! É... Olha, não dá! Tá vindo coisa! Não vou poder explicar porque eu ainda tô com problema na coluna! Ah, eu não tenho problema não! Eu fiz um negócio de acupuntura, te dou uma agulhada, tu fica bom, quer? Não, já tô bom! Tá bom! Ih, campainha! Ai, campainha... Meu Deus, você deve ser o olheiro! Ai, meu Deus! Ai, tô nervosa! Brite, guarda pra atender, Brite! Corre lá, Brite! Brite! Não olha pra cara dele, tá? Atendeu a porta, cabeça abaixo, pra não assustar ninguém! Vou ficar assim! Meu Deus do céu! Baixou a cabeça! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Licença, boa tarde! Licença! Licença! Meu nome é Ricardo, eu sou olheiro de futebol, tô procurando um jovem que foi filmado jogando no campinho aqui? No campinho? É um jovem... Fala, peixe! É ele, aquele mesmo, aquele mesmo ali, ó! Tudo bem? É... Beleza, mas o... O rapaz que eu tô procurando é moreno e mais forte, não é esse? Louco, né? É louco, tu olha, tu não diz, mas é porque ele fica muito no sol, é que agora tá perto do inverno, já tava achando, né? Mas tava queimado, descascou, descascou! Que mentira! Que acho que o Maicon não pega sol, não fica moreno, fica vermelho igual um camarão? Se eu te dar uma tapa na tua língua, vai ficar vermelho igual um camarão, quer? Não posso falar nada! É interessante, mas eu tô procurando mesmo o rapaz do vídeo. A gente tem uma pressa no contrato? A gente também tem uma pressa no contrato, né? A gente também tem, né? E ele faz uma coisa que... Ele faz até o Neymar, não faz o Neymar? É... Mostra pra ele, mostra! Vou mostrar, então, assim, ó, a bola, tá? Aí assim, simula campo, né? Bruna Marquezine... Eu faço a Bruna! Aí tô lá eu e vou fazer a invocadinha aqui, tá? E não sei o que lá... Ai! Ai! Igual o Neymar quando rola no campo! É igualzinho! Ai, Felipe! Maravilhoso! E olha lá! Que parada é essa aí, bro? Fecha temática? Que futiva pra mim? Tu que fez? E que é isso aí, bichola? Que maneiro pra caraca isso aí! É ele! É ele! Ele quem? Ele quem? Ele quem? Eu sou eu, né? Quem é o homem aqui da casa? É você, Maicon? 70, 90 que você é? É o rapaz do vídeo! É, é... Que vídeo é esse? Você jogou futebol recentemente no Campinho? Não, recentemente não, mas jogo todos os dias, brother! Aí! Que parada é essa aí? Esse vídeo que vazou aí é o quê que é? Eu pegando molezinha casada na torcida ali? Desculpa, gente, desculpa! Eu me confundi, desculpa! Eu pensei que você fosse um rapaz, desculpa! E aqui, qual é, meu irmão? Desculpa, no vídeo não tem como ver a diferença! Não, nem no vídeo nem pessoalmente, que é igual! É, realmente não tem nem foto, você não diz, né? Não diz! É, não diz! Ô, 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 ô! Que parada é essa que tá acontecendo aí? Ô, Maicon, é o seguinte! Ele tem olheira e tá procurando craque na comunidade! Cala a boca, Brite! Pelo amor de Deus! Crack, brother! Tu sabe que eu não tenho esses vícios, cara! Aliás, tem outros vícios, né? Ostra, bacalhau, sereias... Então, é craque de futebol! Eu tô procurando por um e aí eu vi o seu vídeo, você joga muito, parabéns, mas pena que é pro time masculino! Ah, mas... Não, mas então tá dentro! Ela tem physique de rola, ela tem! Ela só não tem a própria mente dela! Desculpa! É, mas infelizmente eu não posso fazer isso! Tá bom, tá bem! Não posso passar bem, tá? Tá bem, tá com Deus, então! Ah, espera, seu gringo! Seu Ricardo, espera! Vocês não precisam de massagista, não! Eu fiz curso e tudo, sabia? Nossa, mãe, ele nem deu bola pra mim! Eu não entendi da onde ele é! Ai, você é croata pra mim! Custava? Agora te custava? Te custava fingir que era homem? Não faz isso todo dia? Custava tu perguntar se eu queria ir pra Itália ficar rodeada de macho? É, Deus não dá asa cobra! É, Deus não dá cobra pra quem devia ter! É, uma cobrinha! Era um negocinho resolvido! É, até que as italianas são gostosinhas, não parou? Tá vagabunda, hein, Bahraia! É uma língua nervosa o tempo inteiro, hein, Bahraia! Tá vagabunda com isso, hein! Mojenta! Parou! Seriamente! Não tem dinheiro mais aqui dentro, hein! Vocês não me viram mais maluca que não, hein! Eu só peço Deus, porque é que você não me mandou uns filhos que tem talento pra fazer as coisas pra me render um dinheiro? Pelo amor de Deus! As tuas preces foram atendidas! Deus tá falando? Deus, ele nunca falou, que louco! Você pediu e o circo chegou à sua comunidade! Mas porque tem alguma palhaça aqui pra te mandar circo? Ah, que maluco, isso daí não é Deus não, carro de sombra! E para quem quiser fazer parte do circo, estamos selecionando figurantes para o Trem Fantasma! O que que é, gente? Não fiz nada! Poxa, espera aí! A gente joga partista! Ô, mas... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Cara, de quem você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Isso aí não tem cura, não, cara. Você é o que você é. Eu também acho. E que acho que eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia que joga os caveiros assim. Para, Brit! Vai me dar uma recaída! Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo! Para de preconceito, marraia! Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem foi que fez isso com ele, hein? Eu também acho, e você querendo mudar a cara de homem! Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. Ó, é isso aí. Dá um coçadão, irmão. Não erre na mão. Vote na marraia. A primeira presidenta é sapatão. Erre na mão, vote na marraia. A primeira presidenta é sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não era, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay. Não me repete essa palavra cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgônico, que tá vindo com muita dor do cópice. Tá? Tá. Eu já tinha tanto acostumado, já que você não vai engravidar nem marraia. Maci! Hã? Traz refrigerante pra quem for almoço, tá? Tá bom. É dois litros e meio. Tá bom. Maci, traz zero, que eu tô de dieta. Tá bom. Maci? É. Tá bom. Tá bom. Ô, ô, canário. Hã? Você me dá duas garrafas aí de refrigerante e põe na conta da graça, tá? Ah, é? E tem outra conta? Olha aqui, a condição que eu estou é a mesma condição da maior parte dos brasileiros. É, mas os brasileiros desempregados, na sua maioria, tá procurando emprego. Sabe por que eu não arranjo emprego? É difícil pra mim. É porque eu tenho excesso de qualificação. Eu não posso pegar qualquer coisa, qualquer emprego. Ah, e você acha que eu posso pegar qualquer coisa? Mas você acha mesmo que eu queria ter uma birótica aqui na comunidade? Eu tenho porque eu preciso é. Já entendi. E eu volto depois pra você continuar com a lição de moral. Tá bom? Tá, tá, tá. Então agora eu vou levar as coisas porque... Oi! Oi! Tudo bem? Oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo! Eu tô meio perdida aqui. Você pode me ajudar? Eu vou tentar. Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim. É, é o Michael. Você conhece? Ah, olha assim. Achou, tá com a pessoa certa. Ele é da família. Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga, sou namorada. O quê? É, ele me convidou pra almoçar. A gente tá apaixonado, né? Por quê? Tem algum problema? Não, sabe o que que é, querido? É que o Michael, ele tem assim, um gosto diferente. Ah, e ele prefere as loiras? As ruivas? As morenas? Não, é... Fala aí, Nossi! Pelo amor de Deus! Sabe o que que é? É que... É melhor eu não falar não porque vai estourar essa bomba na minha mão. É melhor? Eu já tô indo pra lá. Você quer ir comigo, então? Vou levar você lá. Quero, quero, quero. Me dá aqui, minha filha. Se eu demorar, a patroa briga-se. Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau, canário! Tchau! Onde é? Aqui, por aqui. Vem por aqui. Olha uma coisa dessa. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Oi, de casa! Oi, Mocinha. Oi, Mocinha. Oi, Mocinha. Ai, tô com uma tesão em você hoje. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Fica muito. Fica muito. Estamos com visita. Não, mãe, desculpa, que eu tava meio excitada. O farol da matéria. Natália! Olá! Olá! Que bom que você veio, Natália. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família... Essa é minha namorada, Natália. Oi, oi. Tudo bem? Chegou na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É... Então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci... Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era. Era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, Maicon, onde come um, come cinco, come seis, come oito? Come todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer? Vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não liga, não. Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio. Ai, que bom. Amiga, e o... É o quê? Vem cá. A namorada do Maicon. A namorada do Maicon? É, parece que é também. Natália, Natália... Gente... Senta aqui, senta aqui. Vamos dar licença? Deixa a gente mais um pouco. Só vai querendo ver o beijo. Ah, vai. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É Bizonho. Bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de Bizonho, não é? Cor de irmão. Ai, que fofo isso. É bem fofo. Sai daqui! Bizonho. Natália... Métali, você é muito linda. Posso tocar na sua mão? Só isso. Que linda! Toca nos peitos, Maicon. Nos peitos, Maicon. Nos peitos? Ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah! Agora deve ser meu namorado. Ah! Viga aí! Eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa! Linda e delicada. Oiê! Tudo bom? Tudo bem? Tem idol black, tem vista gal? Oi! Tudo bem, gracinha? Olha só, gente. Desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar... Namorada do Maicon. Desculpa, você tá fazendo o quê da minha casa? Somando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho. Fala, Maicon. Então sai da minha casa. Aiê! Sai da minha casa! Pelo menos o nome dela... Sai! Sai daqui! Pelo menos o nome dela... Que nome? Não tem nome? Inferno! Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda! Ela tá me duvidando! Ai... Ela tá me duvidando, hein? Ela tá me duvidando! Ela tá me duvidando! Vai, maluca! Tu não queira me ver maluca! Tu não queira me ver maluca! Cala, mãe! Cala! Tu não queira me ver maluca! Que isso, brother? Tu tá me segurando porque você tô tua mãe? Cê tá descontrolada! Quem é que tá descontrolada? Tá descontrolada! Tá descontrolada! Tá descontrolada! Tá descontrolada! Quer que eu te responda ainda? Deixa, hein, Mahaila! Vai lá, vai lá, vai lá! Deixa eu recompor que minha varícia tá salpicando, hein! Vai lá, vai lá, vai lá! Entra... Entra lá, Geralda! Parou, falou! Ah, vou atender! Tudo bem? Eu sou o Bob! Que... Ah, Geralda voltou na minha ca... Ah! Mãe! Tu matou meu namorado! Ah, meu Deus! Vai ser homicídio! Uau! Ai, cadê o álcool? Meu Deus, traz o álcool! Não, o álcool acabou! Parece que bebem! Então vem cá dar uma bafurada nele, mocinha! Acabou! Me leva com ele, meu Deus! Filha, olha pro mãe! Calma! Aconteceu! Você conheceu ele no aplicativo! Ele não tinha visto a foto! Quando ele chegou, viu tua cara e falou... Não, vou morrer pra esperar na próxima! Que nessa não melhora! Ai... Ai, ele tá vivo! Ai, graças a Deus! Cuidado com os cacos! Ai, vem, meu amor! Ai, ele tá se ferindo! Senta ele, senta! Senta ele aqui! Eita, minha cabeça! Ai... Ai... O que é isso aqui? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe! Agora não é hora! Ele tomou uma pancada na cabeça! Morre qualquer hora! Melhor fazer juntar quando tá vivo! Para! 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 Bob? Maico? Você se conhece? Lembra que eu falei ainda há pouco que eu tava namorando, que tinha sido trocado pro namorado, por uma garota, por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? A Bob. Quer dizer então que tu também é um ex-gay? Mais ou menos. Também? Tu é ex-gay? Sim! Tu também? Não, mas o Maico é! É a geração da indecisão! Olha, eu devia ter falado, mas eu não tive coragem! O cara tá à boca, mas você não tinha que falar nada! Eu ia ficar quieta! Eu nunca me imaginei viver isso! Eu não quero mais viver! Ai, tá, tá! Sai! Calma aí, garota! Volta aqui! Ai, falei que mulher da trabalho... Vem cá! Gente, vamos lá! Ela vai se matar, gente! Ela vai se matar! Garota, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Joga! Não se joga daqui, não! Falei! Eu falei que mulher é chata pra cacete! Falei! Não se mata, pelo amor de Deus! Vamos matar! Bob! Acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, Brito, desculpa aí, viu? Mas, pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida, tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Maicon, né? Ah! Ah! Quer de que? Vocês homens são tudo igual! E as bicha não faz por menos! Eu também vou me matar! Ah, eu vou morrer! Eu vou morrer! Parou a cena, que hoje a cena é dela? Quer de que? Eu nunca consigo ser protagonista! Claro! Claro! Que as protagonistas é bonita! E você é? Venha! Quer de que? Eu não perguntei nada pra ninguém! De que isso? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como eu sou ingênua! Não aguento isso! Não posso! Como é que eu tava reconhecendo essa voz, Natália? Oi! E aí, gata! Tudo bem? Tudo bem, cara? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu nem sei, amor, galera! Conheci a minha família, viu? Entendeu agora por que eu não te apresentei antes? Tudo bom! Ah, tudo bom! Amor! Deixa eu só que a idosa tem prioridade! Só um xixi! Peraí! Eu vou me matar também! Não, maluca! Ah, tá muito tumulto na minha cabeça! Mãe, para, mãezinha! Para, desculpa! A culpa é toda minha! Não, a culpa é minha! Não, a culpa é minha! Não é minha! A culpa é minha! Ah, para! A culpa não é... Gente, para! Para! Vocês estão a coisa mais fofa, a culpa não é de vocês! Vocês já estavam buscando um caminho pra ser feliz! Ponto, acabou! Não, não, mas eu acho que eles deviam ter preparado as pessoas pras coisas que vão acontecer, eu acho! E aí, você tem que calar a tua boca! Fala, filho, como é que você tá se sentindo? Bagunçado, né? Tô um pouco bagunçado! É... Ai, mãe, eu não sei, eu achei que se eu deixasse de ser gay, eu ia deixar de sofrer por homem! Ai, ia sofrer por moleque, por chata, pra casamba! Eu não sei, eu queria seguir o teu exemplo, eu queria formar uma família, eu... Eu queria te dar um neto... Tá, filho, esque... Ó, nunca mais fala isso! Eu já tenho filho pra caramba, entendeu? Mas você pode me dar um neto, filho! Você pode adotar! Uhum! Pode arrumar uma barriga de aluguel! Agora com essa adoração! Na verdade, eu posso ser essa barriga de aluguel! Sei lá, filho, eu acho que... Vou te chamar de filho também, é... Eu, na verdade, como eu tive 13 filhos, eu fui ficando mais laciada! Então, eu tenho... Eu tenho parto muito fácil! O meu sexto filho, eu tava andando na rua... Aí caiu um cisco no meu olho... Aí eu comecei, ó... Aí tava passando no moço, eu falei assim, moço, sopra aqui! Nisso que ele soprou, o cisco saiu, o cisco saiu, relaxei e tudo! Veio a criança, eu já peguei, ó... Dentro do meu colostro! Ah, é que a gente só queria ser normal, né? Queria ser o quê? Normal! Normal! Não fala nunca mais isso que você é normal! Normal é você ser quem você é sem se preocupar com o que os outros vão falar! Ah, mas isso não é tão fácil assim, não, mãe! A gente é obrigada a conviver com muita piadinha, assim! É claro que os pessoal querem inventar e pegar teu defeito pra poder camuflar o próprio defeito dos outros! Igual tu faz, né, mãe? É! É verdade! Que eu falo que tu é feia, tu é! Mas eu também sou! Eu podia, na hora de tomar um susto, ao invés de te chamar, olhar no espelho! Podia! Quer dizer, então que não é sempre que você quer me detonar! Você também me odeia, então! Não, no teu caso, é verdade! Eu odeio mesmo! Gente, mas essa família é toda trocada! Que coisa doida isso, hein? É, e pra provar que a gente vai trocar tudo hoje, eu não vou mais brigar contigo! Eu vou pedir pra tu descer, pra tu cantar música, fazer Alcione, pra nós terminar isso aqui em sexto! Entendeu? E quer saber? E falo mais! Falo mais! Falo mais! Hoje até eu vou virar sapatão! Vou deixar a amiga aí! Vou deixar a amiga aí! Vou deixar a amiga aí! Eu bebo sim! Abraão! Abraão! Eu soube mesmo! Tem gente que não bebe, está morrendo! Eu bebo sim! Tem algum? Aleluuuu! Mãe! Posso saber o que a Rapunzel tá fazendo na minha torre? Ih, mãe! A Rapunzel tá quase pulando da torre, isso sim! Curioso, né? Que na torre dos homens tu monta! Agora a porra! Poxa, mãe! Me respeita! Não percebe que eu tô na bad! Então desce aí pra falar comigo dessa bad! Vou fechar aqui pra você não invadir minha privacidade! Tá bom! Parar dessa de bad! Bad é bicha extremamente dramática! Tá bom? E tu não tem que se meter na vida dos meus filhos, não! Meu amor, eu já entendi! Não vai se meter na vida dos meus filhos! Onde tu tem que se meter, tu não se mete, cacete! Ela forra! Ela forra! Ela forra, morena! Não é isso, Maruca! Explica essa dica! A gente temo que valorizar a nossa beleza! O que é que se a gente não valorizar, quem valorizará? Não é isso? Queridinha, ninguém, né? Porque ninguém é maluco! Ai, mãe, eu não acredito! Tu estragou meu story! Querida, não tem story, não tem historinha! Ah, pra fazer videozinho nessa casa vai ter que pagar o valor do estúdio e não estar em cruzágua! Mãe, eu tava divulgando o meu serviço de delivery de manicure! Ah, é? Eu não sabia disso, você tá fazendo isso? Tô! Mãe, eu tô trabalhando fazendo os bicos lá no salão do Michael, mas o Michael paga muito pouco! Mãe, tu acredita que ele só me dá 5% de cada unha que eu faço e eu que tenho que dar o material? Não, eu quero, ó, ganhar um por fora! Ah, eu não gosto de por fora não, eu prefiro por dentro, porque por fora só faz cosquinha! Pelo amor de Deus! Foi isso mesmo que eu ouvi, Dona Brit? Foi! Hein? Quer dizer que a senhora tá fazendo unha pra fora dividindo a minha clientela? É? Traíra! Ai, querida, nem gosto desse peixe! Combina mais comigo pirar o cu! Não, não, não! Contigo combina o baiacu! E qual é o problema? Qual é o problema da tua irmã de fazer unha pra fora de completar o salão? Como que é o problema, mãe? É mesmo, Michael? Queridinha, tu quer exclusividade? Ó, tem que bancar! Sim, eu vou bancar as costas da bolsa nessa tua cara! Isso sim! Que isso? Que agressividade é essa? Vamos entrar! Vamos entrar! Pronto, chegou! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Impressionante, né? É? Não estou errado! O astral dos caminhão entra, né? Oi, sagrinha! Oi, família! Oi! Tá feliz! Não sei que tá tanta alegria essa! Tem comida aí? Tem comida? Não, e é um tempo que eu não tenho sido comida! Tenha tempo! Nossa, mãe! Ah, eu não! Eu já tô sendo comida todos os dias! Ai, eu tô transante! Essa noite mesmo! Garota, Wilson me escangalhou! É, irmão! Não é verdade! Porque a sua nasceu escangalhado! Eu vou rir! Olha aqui, mãe! Só vou te falar um negócio! Isso é bullying, tá? E um dia esse bullying ferve, hein? Desculpa, eu estou errada, querida! Eu sei que bullying não é certo, tá bom? Mas na hora que a água ferver, usa pra tirar cutícula! Mãe, tá tão engraçada! Cunha! Oi, Cunha! Deixa eu te varar! Tô fazendo um serviço assim, delivery de manicure, tá? Porque ela tá afim? E eu tô distribuindo a etapa em delivery! Tá afim? De levar? Na pub? Cunha, obrigada, viu? Mas a minha ainda tá boa! É! Tá tudo boa! Ela é toda 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 boa! Nossa... Eu fiquei na dúvida, senão, amo essa canção! Eu amo que você, meu irmão. Olha que clássico! É o melhor muito do carnaval de Salvador. Nossa, 900, vou contar. Era dezembro de 87, eu estava em Salvador, estava no Trio Elétrico, e aí eu subi o posto pra poder ver o Dodô. Nisso que eu só me deu vontade de dadar. Só que aí eu tava virada, eu Dudu. Eu fiquei magria, carnaval, eu emagreci muito, minha roupa tava frouxa. Aí calma a calça, aí ficou meu psírico pra fora. Aí o Márcio Vitor viu, ficou louco. Passei ar, né, mulher? Sedentara, né, mãe? Ô mulher, não quer tu, ridícula. Ridícula é tua foto da identidade, que é bem feia. Eu vou deixar vocês aí purando nessa pipoca, que eu vou garantir o meu milhão. Vou atender uma cliente. Tá bom. Que cliente? Qual cliente? Marco Aurélia, a neta da Alzira. O quê? Eu odeio essa biscate! Britney, sabe quando você vai fazer a unha dela? Sei agora. Ah, dá certo, querida. Ô mãe, você tá me... Gente, vocês estão acabando com a minha vida, meu Deus do céu! Cara, para de falhaçar e quem acaba contigo é o Pará de Varda Dredon. Que ele acaba. Ô princesinha! Cadê, princesa? Tá chateada, mamãe. Tá chateada, tô sentindo estar carente. Sim. O quê que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Então, gente, é o seguinte. É o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Aham. Então eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, brother? Claro, né, mamãe? Aham. Então atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada. Vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, brother? O que é isso? O que é isso, meu amor? O que é isso? Tu vai estar batendo um bife, né? Olha que... Porra! Que cavalo? Grosseria com teu... Porra! Chega de grosseria com teu irmão, porra! O que é isso? Eu? Que cavalo, porra! Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina, que eu faço trança na crina! Marraia! Respeita tua mãe, Marraia! Faz jogo de cavalo? Eu estou contando até três. Conta, mãe. Olha aqui, olha. Todo mundo vai falar comigo se tu fala com o senhor. Tu tá rindo, Marraia! Tu tá rindo, porra! Tu não tá falando... Com as tuas amigos, porra! Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio é coisa gostosa, tá bom? Vamos ver o que é isso. Vai lá, vem comparar o que é isso. Eu não! A senhora resolve isso pra mim, pelo amor de Deus! Só eu que resolvo as coisas nessa casa, né, Michael? Eu tô uma apelha! Pelo amor de Deus! Fica assim, cunha! Não fica assim, cunha! 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 Impressionante, né, Moreira? Impressionante como eu tenho dedo podre. Os dois homens não servem pra porra nenhuma. Eu cheio de problema com meus filhos. Tu bebendo, Moreira? Tu dá muito mole pros teus filhos, amor. Já te falei isso. Se liga. Vocês tão igual, né? Só me dá mole. Ah, pra porra. Sinceramente. Fala na lata. É danada. Não, é claro que... Não, é um esforço da porra. Que aí fica esse negócio aqui... É um chicaretinho. Cara com isso! Porra! Não fala assim no meio da massa. Minha moral vai ficar onde? No chão. Que é de onde que ela nunca saiu. Ô, Frávio. Quero falar contigo. Você tá sabendo alguma coisa do Pará com meu filho? Não sei de nada, não. Me bota essa furada aí não, pelo amor de Deus. Ô, Frávio, pelo amor de Deus. É você que tem esse olho que tudo fala e essa língua que tudo vê. Vem aqui pra falar comigo. Tá me confundindo. Tá me confundindo. Que te confundindo, Frávio? Porque eu já te conheço. Nossa, eu te conheço no braile já, no taço. Peraí, pelo amor de Deus. Me respeita. O que é isso? Me respeita, graça. Por favor, Moreira. Qual é o problema? Eu tô te enxergando aqui, cara. Eu te enxergo porque sou o médium. Eu enxergo o encosto. Vem cá. Ela fala na lata. Por isso que eu te amo. Dá vontade de pegar uma lata e jogar na tua cabeça. Eu te amo demais. Tá, tá bom. Amar minha Chewbacca, tu não ama. Olha pra porra. Ô, Frávio, lá contigo. Sim. Negócio que eu tô preocupada. Ai, meu Deus. Você tá sabendo alguma coisa do Pará fazendo alguma coisa com meu filho, por aí? Não me bota nessa furada não, não é graça. Por favor. Bota não. Fala, fala, fala. Eu vou te dar uma chave de Chewbacca que tu vai ver. Não fui eu que falei pra senhora, mas tem um povo aí comentando que o Pará tá bancando a Marco Aurélia. É a neta da Alzira. O neto da Alzira? Mas não fui eu que falei pra senhora. Ai, tô passando mal. Calma, amor. Calma, calma. Não, bombinha, bombinha. Fega a bombinha, pega a bombinha. Você nunca pegou bombinha? Que isso? É a mulher da bicicleta, porra. Calma, amor. Abana ela, abana ela. Eu vou atrás dele. Pera, amor, não. Quer que eu te beijo? Não, que me beijo. Eu faço mais mal ainda, porra. Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vagar. Tô passada, meu Deus do céu. Nem fala, viu, piranha. Nossa, tô preocupada. Mamãe. Não, não vou ser piranha. Na verdade, o Pará está atraindo o Michael com o Marco Aurélio Neto da Alzira. Quê? Por quê? Acredito. Não acredito. Nem eu. Eu fazendo francesinha nele e ele e a espanhola no Pará. Olha, eu vou te falar piranha. Paga a bunda. Olha só, eu também vou te falar uma coisa. Maco não vale nada, né, brother? A gente colhe o que a gente planta, irmão. É verdade. Não, mas ele nunca foi agricultor, não. Não, o Michael era da pecuária. De tanto ordenhar o boi, toma cheiro. Isso! Nossa, gente, o salão hoje... Ai, que delícia. Tá com um movimento super fraco, sabe? Não parece ninguém. Essa temporada está ótima. Também acho. Gente, que caras são essas? O que está acontecendo aqui? Gaze. Gaze. Tô cheia de gaze. Acho que é isso aqui. Não é verdade. Porque eu fui lá na... Sabe essa, André, da açaí? Pomeu açaí nela, né? Comi com farofa, achando que era amendoim. Aí depois eu descobri que era farofa de ovo da Gra. Ui, odeio. Não, também. Ai, gente, eu vou lá fora respirar um ar puro, porque acho que é que o GNV aqui já está muito pesado. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não quero não, Marra. Como é ele? Nossa. Trave, ó. É risório? Não, tem pastel, certo? Me vê dois. Para aí, padrasto. Tudo bem? Tudo bom. Toma uma? Ai, não sei. Só toma artesanal. Chegamos, gatinho. Chegamos. Come on, come on, come on with me. Camã. Isso aqui, ó, é pura emoção. E não precisa ficar com medo, que aqui não tem arrastão. Só tem lixão. Marco Aurélia! O que que tu tá fazendo aqui, bicha? Priti! Ó, também temos espécies exóticas. Eu sou espécie exótica não, minha querida. Acho que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, empoderada, bonita pra caramba, tá? Não adianta ficar de ouro em mim, não, que eu acho que eu sou casada. Olha só, eu tô aqui com os meus meninos. Eu tô prestando serviço de acompanhante de idosos. Eles não são fofos. É, eu sei. O que que você tá fazendo? É a conta bancária deles que é fofa. Ai, gente, que isso, que horror, imagina. Hum, imagina. Quem não te conhece que não te come, garoto. Garoto, vaza da comunidade, vambora. Por quê? Por causa de quê? Minha mãe já descobriu o teu romance com o Pará. E se eu aparecer aqui com a Maica, ó, vai recapar a tua menina já já. Ai, que horror! Que horror! Quer dizer que tu não conhece o golpe da Chewbacca que a minha mãe te dá. Eu acho que vocês ainda estão me escondendo alguma coisa. Quem esconde alguma coisa é o meu sutiã, porra. Que na hora que eu tiro, ó, aí vem a história. Aqui, ô, ô, brother, tá sentindo tua testa coçar, não? Maia, porra! O quê? Por quê? Fala, gente. Não, pode falar que eu sou forte, pode falar. Não, quem tu é forte, a gente sabe, né, que tu... Porra, tu aguenta o vantuiu da comunidade. Porra! Menina, nem me lembra que aquele homem desviou o meu septo. Era boa! Ai, porra! Nossa, três dias sem respirar, foi um... Nossa! Ai, que bom que ele desviou, olha que tu já é desviado mesmo, acho que... O quê? Maia! O que foi? Que tipo de preconceitozinho é esse aqui? É um trem, uma raia, ó. Há espaço pra... Ai, porra, meu peito. Há preconceito, uma raia? Há espaço? Peço desculpa, tá? E outra coisa. Acabou. Maico, acabou de falar a verdade. Parar, está te traindo. O quê? Ai, não, você... Maico, olha só. Maico, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Porra! Ô, Maicon, pelo amor de Deus, calma, tá? Olha aqui, não, eu não vou guardar. Eu não vou guardar segredo, porque eu não sou pote pra ficar guardando coisas, não. Fala, quem é a vagabunda? Agora tu abre a tampa do pote, fala quem é. É Maico Aurélio, neto de Alzira. Por que eu vou te manhar de novo? Ah, ô, ô, ô. Não vou mais acordar. Ai, mãe, eu tô falando, precisando. Nossa, mas que raiva! Tu quer que eu acabe com ela, bro? Não precisa fazer nada. Não precisa que eu mesmo vou resolver com as minhas próprias mães mesmo. Maico, pelo amor de Deus, não vai fazer nada porque você não se arrependa. Maico, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Dá licença, gente. Dá licença que eu tô indo lá. Maico, calma. Eu vou lá. Eu vou lá na casa da Alzira, mãe. Eu vou me resolver com essa viada. Tá, eu vou contigo. Eu vou contigo. Deixa, deixa aí. Por quem viva de marido e mulher, eu meto a colher. Bora, mãe. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Olha. Ah, meu Deus. Tá aqui. Já deu, já deu. Bota a pilha, não. Não, brother. É hoje que a piranha entra em extinção. Meu Deus. Gente, eu acho que houve uma franga piando no lixão. Ah, não. Como é que é? Meu Deus. Mas a galinha velha vai aparecer. Que tu não vai mexer com o vinto dos meus olhos, não. Não, não, não. Não, não. Volta, volta. Volta. Não vai embora, não. Meus gatinhos. Vai embora sim, gatinhos. Será que essa bicha tá levando o dinheiro de vocês, seu velho burro? Viu só o que você fez? Não. Viu só o que você fez? Quem mandou mexer com o meu homem, sua vagabunda? Meu amor, eu não tenho culpa se o teu bofe come quentinha em casa e procura banquete na rua. Viu só o que você fez? 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 Isso aí tem um fundo de verdade sim. Porque o malandro toma sopa a vida inteira, vê um pedacinho de carne, irmão. Cai de boca. Boca, morena. Cai de boca. Cai de boca. Eu mesmo sou um que teu espeto não tava espetando uma carne. Ela fala na boca. Gente, meu Deus. É tanta carne, tanta carne. Tô com contato com o meu churrasco. Por que que tu não enfia e toma linguiça na boca e fica quieta, brother? Querida, tu acha que só pensa pra mim? É. Querido, eu adoro uma linguiça toscana enfiada na minha couve-flor, querida. Ih! Sabe qual o problema? É que tu não tem uma couve-flor. Tu tem uma couve-floresta. É só gritar, Jumanji! Ai, nada a ver, querida. Acho que é que eu depirei agora em a mesma tourezinha. Fui lá na depiladora que a cunha me deu contato. Não foi, cunha? O quê? É bem verdade, viu, Pepecota? Eu dei meu cupom pra abrir. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Mulher minha não dá cupom, brother. Ah, rapaz. Eu só não tô dando meu cupom porque tá peludo. Posso saber o que que tá acontecendo? Eita cacete. Ô, Frávio! Oi, oi. Frávio, desce uma, Frávio. Quem vai descer uma sou eu e a minha mão nessa tua cara de pau, seu calhorda. Calhorda. Que bonito! Obrigado, docinho. Mas é que você assim, me elogiando em público aí, eu fico meio sem graça. Essa cara de pau vem como? Ela vem de mototáxi ou ela vem de bonde? Ei? Ô, bicha do bigode. Eu, sinceramente, não tô entendendo o que vocês tão falando. Pô, eu vou te dar um pranchadão pra ver se tu entende o que a gente tá falando. Eita cacete. Caraca, bro, você queria cenográfico, não? Porra, você é tijolo com banheiro, cacete. Eu achei que... seu corno! Qual corno, bro? Ah, é. Corno, no caso, sou eu, né? Peraí, o que que é isso, gente? Vocês tão viajando aí. Ah, é, tamo viajando da Rolândia pra Chapada dos Viaderos. Exatamente. Isso aí. Oi, Pará. Ih, Pará, o que é isso? Oxa, Parázinho, fala direito comigo. Oi! É o Parázinho e a Parasita, né? Ridícula, ridícula! É uma dupla sertaneja! Cala a boca! Cala a boca, porque quer essa porra! Fala, Pará! Fala, Pará! Fala, Pará! Que putaria é essa com essazinha aqui, hein? Essazinha não, tá? Porque eu tenho nome, pronome e codinome! Querida, codinome veja-frô. Minha chubaca, lidificador. Pronto! Chupa! 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 Gente, olha, eu vou ter que me ausentar que eu vou ter que resolver umas coisas aí, tá? O senhor 01 não vai a lugar nenhum, porque o senhor é um moleque! Olha aí! O senhor é um moleque! Calma! Pega pra sair! Nossa! Ai! Pepecota! Adorei! Pô! Que tensão! Tá vendo, Moreira? Oi! Tinha que ser homem dentro de casa, seu puto! Pelo amor de Deus, amor, eu tô aqui quietinho, apaixonado por você. O que tu quer, amor? Que tu não fique quieto que você se mova, porra! Ai, meu Deus! Minha chubaca caolha, paciente! Ai, chubaca caolha é interessante. Queriam ver, nunca vi. Queridas, podemos focar no meu problema? Tá vendo que você tá com um elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora? Sim, querida. Eu quero que você me diga agora. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Quantas vezes tentei sair pra dizer... Mas na hora H... Ai, não, senhor! Amarrai agora ou não? Quer saber? Vai parar! Vai, ó! Quero saber! Vai escolher agora, hein? Eu tô de saco cheio de tanta marcação! Eu não sou jogador de futebol, não! É, mas marca meu filho durinho por trás. Marca! Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas... Uma atitude fala mais que mil palavras. Ê, fez poesia o poeteiro! Eu não acredito! 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 Eu não acredito que eu tô passando por isso, gente! Eu não acredito! É, Michael! Mas pode acreditar, tá? O que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio? Ai, meu Deus! Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10. Média 5 para 6. Que isso, Britinha? Ah, na boa! Quer que eu arranque as penas dela com dentes? Eu quero! Eu arranco! Ai, eu quero! Marraia, também... Ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará! O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso! Ai, que negócio! É, amiga! Meu Deus, como esse Pará é gostoso, mãe! Nossa! Que propaganda! Vou ficar atento, hein? Abre teu olho! Michael, deixa de ser bobo também, Michael! Pô, divide o teu bobo e virar com a bicha! Quem é que você é maluca? Que maruca, mãe! É melhor meia pensão que pensão nenhuma! Querida, falar um negócio que você leva pra tua vida. A única coisa que divide homem é a calça jeans, que põe um ovo pra cada lado. Tá de saída, querida? Eu vou de saída. Onde é que você vai? Eu vou resolver essa história. Eu não tenho que dar satisfação na minha vida pra você, não, tá bom? Que isso? Mas eu vou resolver essa palhaçada na casa da Alzira. Faça isso, mãe! E se a Alzira se meter, eu meto-lhe a porrada nele e no neto dela. Mete, mãe! Eu vou pegar aquela velha e falar... Isso! Filho da porra! Cuidado! Só de pensar que até fui com a tua cara Quando tu pega de jeito e não para Correndo risco de traga... Ah, mas sinceramente eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Bri, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! Meu Deus! Galhada! Galhada! Meu Deus do chato! Tu aqui no pátio humanizado? Ih! Dá licença aí! Dá licença! Cara de pau, né? Gente, tá fazendo o que aqui, canalha? Tá fazendo o que aqui, canalha? Olha, eu pensei bem e eu acho que eu fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, mãe. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão. Foi? Pedi perdão. Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800 777. Não, mãe, esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPF. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobriu tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade. Queria pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava trezando, porra, com todos os velhos, pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcho assim lá em casa? Olha aí na área, olha aí na área. Cheio de felicidade. Chamamos pelo nome, né? Será que o moço está mostrando ali? Imagina aqui. Tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra vencer. Ah, para. Ah, para, Moreira. Tô sentindo um chicaretinho, Moreira. E aí? Pará. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a Marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, Dulce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Ah, para. Aí tu me quebra. Marcar Aurélia na minha melhor cliente. Como é que fica o mês no unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Abando meus clientes. Ô, isso é sacanagem. Pode deixar, Brit. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? Vai, né? Eu vou dar. Michael, você me perdoa. Olha, parar à vontade. Bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, Pará, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim faria muito pior? Não, tá melhor entrar em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, a gente vai comparar com isso. Senta aí que eu vou falar um negócio. Vai falar rapidinho. Uma sabedoria? Uma sabedoria. Uma minuta de sabedoria. Uma minuta de sabedoria. Calma que eu ainda não tô todo de boa. Chifre. Não procures por ele que tu não acharás, porque se procurarás, acharás. Mateus, querida? Versículo 7. Olha só, querida, eu só quero saber uma coisa. O Michael já chegou de viagem? Quem não é? Sério? Eu, hein? A única viagem do Michael é achar que é uma menininha rica. É. Sério? Eu não tô acreditando que essa bicha salafrária mentiu pra mim. Mentiu? Meu Deus do céu, ela precisa me pagar. Sabe o que tá faltando na cabeça dela? Oxigenado aqui não é nem na tua, né? Não, querida, a falta é juízo. Entendeu? Aham. Uma coisa que eu não entendo. Por que essa bicha vive me pedindo desconto se ele nunca me paga? Eu te explico pra tu não tomar um prejuízo muito grande. Ah, você... Tá de bobeira? É! Você... Você firma essa inteligente? É, é. Agora tem uma coisa. Ah? Você vai ter que dar um jeito nisso. Se for da gente, for pra pagar, não me venha com churumelas. É, é, é. É, é, é. Opa! Poxa, Brite! Tinha que deixar essa bachela aqui no meio do caminho, Brite. Caralho! Você tinha que bachela? Ai, eu sabia que ela ia parecer sua bicha ordinária. Ai, credo! Credo! Exagerada. Maltrata, maltrata, enquanto eu sou uma anônima. Porque quando eu ficar famosa, meu amor... Então vai ter que esperar o próximo enchente, que pobre só fica famoso o enchente. Mãe, eu já falei pra ela que eu vou pagar tudo que eu devo. Eu só tô esperando o canal que eu abri fazer sucesso. Mas tu vive abrindo esse canal e nunca que faz sucesso, né? É. Tá por fora, hein, Coroa? Tá, tá bem. Mãe, eu abri um canal pra ajudar as pessoas. Na minha época era Telecurso 2000. Na tua época, porque na minha... É assim, é um tutorial de maquiagem, tá? Que, assim, é apresentado por mim. Um rapaz bonitinho, discreto, semi-afeminado... Chegou a me dar coceira no mamilo. As palhaças rindo desse jeito até parece que eu dou pinto. Tu sabe aquele desenho de criança de 3 anos? É você, um burrão. Agora vambora. Vambora pra casa que agora eu quero ir lá no Puxadinho, porque a Sonara e Marraia viajaram. Eu vou aproveitar pra pegar um brinquedinho dela pra me dar prazer. Vambora. Vambora daqui. Vambora! 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 Vai arrancar o braço dela? Quer fazer ela uma bicha gotó? Vambora! Vambora! Eu sou muito humilhada, gente. Vambora ver mesmo. Gente, o Maristelo! Esqueci ele no close-up. O que o Maristelo tá fazendo aqui? Tudo bom, Maristelo? Tudo bom? Fala com a família, tá? Tu não me olha de cima e embaixo, não, hein, garoto? Mãe, vai falar alto com o menino? Fala que eu não conheço ele como porra nenhuma. Pode ir pra fora da minha casa. Dá o oi pra minha mãe. Credo! É muito mais resta, garoto. Desculpa, meu querido. Não liga a minha mãe. É! Vai querer cantar de gala aqui dentro. Depois eu te procuro. Razão da minha libido! O que que é isso? Dá, 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 dá. O que que foi? O que que é isso? Baixou a entidade? O que que é isso? Nossa, que ignorância, amor. Isso aqui é um exercício oral. Não, para nada, Cardi. O que que de exercício oral ela entende. Sara, ainda bem que você tá aqui. Eu precisava de... Eu preciso de você. Amor, desculpa, mas eu não vou poder perder meu tempo com você. Ih, falou! Querida, eu tenho a honra de lhe dar a oportunidade de trabalhar no meu canal. Querida, eu tenho a honra de não querer essa oportunidade porque a partir de agora eu vou ser uma atriz muito famosa. Ah, e? A atriz é famosa? Tem maior fama aí de pirar uma... Mas é? Ai! Eu falei fama de princesa. A princesa eu sou a minha. Ô Sara, o que que é? Resolvam investir agora no negócio de YouTube? Ah, é? Não, ela já investe há muito tempo. A de Utoba. Nossa, tá engraçadinha, né, dona Graça? Nossa, é isso aí. Quando eu virar uma atriz conhecida de novela, aí eu quero ver. Acorda, Sara Jani. Fala muito tempo uma atriz conhecida de novela. Eu e menina favelada vai fazer novela na corda. Isso não acontece. Gente, tô ouvindo como é que é? Eu achei que a senhora botasse a mão no fogo por mim. Ah, palhaçada. Acorda pra vida, tá? É? Agora fiquem sabendo que eu vou fazer um teste hoje pra uma novela que não é das sete e nem é das seis. Nossa, então é uma olhação, né, que é isso que você faz com os homens. Novela das Nove. Novela das Nove? Ô, mãe, tu abre o olho e essa garota pode estar fazendo o teste do sofá. Ai, gente, tudo que eu queria era fazer um teste do sofá. Só vai saber se o sofá vai te aguentar, né? É que eu mandei uma foto do meu corpo pro diretor e aí ele adorou o meu perfil. Qual roupa eu tava usando? O que eu tava pensando aqui, Sarah? Tu podia me emprestar essa roupa que eu fazia a mesma pose? Vai que eu consigo o personagem. Vai conseguir o personagem? A Ana do véu. Ela sabe. Ai, bicho, eu acho que não vai dar. Sabe por quê? Porque eu mandei uma foto nua. Olha aqui, velho. Não tá me botando inveja, não. Eu já mandei foto nua pra diretor de novela. Mentira! Por Deus do céu. Conta pra gente. Peraí, conta. Nossa. Já tá aí, vaca. Foi o seguinte, né? Era verão de 88, né? Extinta manchete. Eu fui fazer teste pra fazer a juma de marroir. Olha, jura! Aí o diretor foi e me despiu. E aí eu tirei a roupa. Tu joga essa cara pra ele? Que eu tava de coxa, né? Eu tava de um sobretudo. Aham. Eu tirei. Quando eu tirei, eu fiz... Tchau. Aí ele falou, nossa, aprovaram. Vi teu Pantanal. Aí você fez a novela? Ai, depois dessa, gente, eu vou embora. Tchau. Vai com Deus. Quer ouvir o final, Sueli? O final, Sueli. A história nem acabou. Eu ouvi o final. Eu quero ouvir. Não, mãe. Eu perdi o personagem da Cristiana Oliveira. Mentira! Você ia fazer bem melhor. Eu também concordo. Eu nem gostei. Mas foi isso. Agora pode ir embora. Era só isso. Era só isso, tá? Pior que a Geralda, Sueli. Que apelativa, né, Sarah Jane? Que apelativa. Que... Dá licença, meu anjo. Sabe a minha opinião? É que você precisa comer muito arroz com feijão pra ficar famosa. Nossa, comer arroz com feijão pra ficar famosa, então a Brit era você e a Anitta. É! É, né, sua bicha feiticeira. Acontece que você é aquela atriz lá do Vidigal. Como é que é o nome dela, Roberta Rodrigues? É isso? Morro de medo. Gente, você é pela garota. Conseguiu? Eu também posso conseguir. Com licença que eu vou decorar meu texto. Vai decorar. Gá, 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 gá. Vai decorar. Não, não, não. Isso não vai ficar assim, não? Eu vou ligar agora pro meu pai. Tá barulho, viado? Ninguém sabe o paradeiro do teu pai? Meu pai de santo! Porque nem que eu tenha que fazer de espaço, mas a Sarah Jane não vai fazer sucesso antes de mim. Você tá demais! Olha aqui! Sai daqui, sai porra! Nossa, ele fala de pai de santo, já encosta o negócio. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus. O pai do Michael é o pai de santo. Meu Deus! Michael é filho de Oxóssi. Michael! Não... Para de sambar! Não adianta se esconder. Viado, me dá meu dinheiro. Sueli, por favor, tenha paciência. Meu Deus do céu. Você sabe que eu não tenho esse dinheiro. Você tem noção da situação que eu tô vivendo na minha vida? Meu Deus, Sueli. Ô, bicha, eu tenho noção. É da bicha pão com ovo que você é. Ai, meu Deus. Pode tratar de me pagar. Já tô cansada disso. Eu também tenho as minhas necessidades. Ele ser bicha é muito caro. Meu Deus. Tem a balada, tem o táxi da balada, tem a roupa, a lycra, acessórios, artigos pra pesca. Poxa, é muito artigo de pesca. Sem falar na bebida, né, irmãozinho? A sorte é que lá na prisão é tudo open bar. Tudo bom. Tudo bom. Bem lembrado isso. A bebida na balada tá tão cara, gente, que eu evito fazer xixi pra não perder líquido. Ai, gente, pelo amor de Deus, não vou aguentar isso no meu estabelecimento, não. Uma caloteira e agora um bandido? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Sueli? Pelo amor de Deus, Sueli. Calma. Eu tô estressado, tu não vem aqui? Calma. Porra, eu fico empolado. Calma. O que é isso? Escuta bem, eu sei que na sua família também tem bandido, hein, Sueli? Ih, tem. Não tem. Na minha família só tem estudioso. Imagina, eu tenho um primo que tá até na Polícia Federal. Eita, tá amarrado, mate. Não fala negócio de Polícia Federal não, que eu tenho alergia, eu fico todo algemado quando fala. Gente, pelo amor de Deus, vaza. Vaza que eu não gosto de delinquente aqui no meu bar. Mesmo se esse delinquente tiver dinheiro... Ah, mas aí não é um delinquente, né, Bel? É o quê? É uma pessoa em recuperação. Dá uma sentadinha aqui. Quer uma cervejinha? Vou fazer uma promoção, cem reais. Cem reais, é? Caramba. Uma promoção. Isso aqui eu ganhei fazendo o meu biquíni de flanelinha. Pablo, você ganhou todo esse dinheiro cuidando de carro. De dois em dois, os cem é certo. Toma aqui pra pagar dinheiro. Pronto, Sueli. Não queria dinheiro? Não tava te devendo? Pois tá aqui, ó. Pode enfiar. Eu vou enfiar. Então toma mais cem. No bolso. Obrigada, querida. Tá, e o troco, você manda tudo em maquilagem. Eu vou lá dar uma enfiada e compro tudo. Pablo, muito obrigado pela ajuda, viu? Agora, meu canal deslancha. Ah, eu já não sei o que fazer. Puro pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu nunca mais vou te correr. Eu já posso falar pras minhas coregas que eu sou vegana, né? Porque eu não vejo carne nessa casa há um tempão. Para de falar isso, tá maluca? Quer que os vizinhos pensem que nós é pobre? É, mas eu já moro aqui há um tempo, acho que eles nunca perceberam. Cala, tá bom. Sei lá, por favor, eu nunca te pedi nada. Meu canal vai ser um sucesso. Ah, não vai me ajudar? É. Então tá bom, eu sou palhaça, eu vou te bloquear. Que ridícula. O que foi, Maico? Ninguém quer ser modelo no meu canal. Tch! Ninguém vírgura. Não. Porra, Maico? Não. Maico, ó, eu posso ser sua modelo? Qual a pura propaganda, tu cagovarsa? Podia fazer propaganda de pomara de hemorroida. Quer dizer que tu acha que eu tenho cara de farmacêutica? Não, de hemorroida. Obrigada. Mas, Brit, você sabe que você tem razão. Porque assim, eu te maquiando pode ser igual àquele quadro. Transformação. No caso da Brit, é desobsessão. Deixa eu falar uma coisa agora, mudando de assunto, hein? Ó, fui lá no puxadinho da Marraia pra tentar pegar uma comida. Elas trancaram o armário com cadeadas putas. Não consegui pegar um chocolate lá. Aí tá lá, ó. Cheio de coisará e aqui a gente sentiu pra comer. Mãezinha! Oi, filho. Olha o que eu trouxe pra senhorinha. Ai, não, não. Aí, ó. Meu Deus do céu, meu papo! Homem da casa! Homem da casa! Guaraná, sacote! Caramba! Crete condensado! Chão de dentro! Gente, há quanto tempo que eu não vejo isso aqui em casa! É, pois é. Eu quero todo mundo de barriga cheia. Ah, é bom, meu. Que pop só tem barriga cheia. É verme ou gravidez, né? Olha aqui. Aliás, eu queria pedir... Se eu não tenho a condição de um dinheiro... Bah, que eu queria comprar um... Um liquidificador novo. Que o meu quebrou o copo. Mamãe, o que que eu não faço pela senhora? Me diz! O que que eu não faço? Aqui, ó. Toma aqui pra senhora comprar o copo do liquidificador. E isso aqui pra senhora comprar o ferro de passar roupa que eu sei que a senhora tá precisando. Ô, Glória... Isso é uma benção, né, filho? Não, por Deus do céu, benção. Benção na terra. Olha aqui. É bom porque eu não gostava de passar roupa com panela quente. Tava dando tendinite. É, imagino, imagino. Eu já não conseguia me masturbar. Olha aqui, tá menino muito trabalhador, trabalhador. Trabalhador? Eu não sei o que fez a senhora ficar cega desse jeito. O dinheiro? Eu vou descobrir o que que o Pablo anda se meter. Ô, bicha invejosa! É? Cara feia pra mim é fome! Come aqui, filha, pra ver se resolve. É, não resolveu. Vai lavar a louça. Olha aqui, só que mais me chateia é que eu me desgasto por vocês. Eu pego pesado, mais pesado que o sutiã da Brit. Eu coloquei o nome de vocês de artista. E o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pablo, meu filho melhor. Era o Pablo! Porque eu, ó, passei no teste da novela. Ai, eu passei! Eita, eita! Eita! Ai! Meu Deus! Mãe! 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 O que foi? Para! Tá. Olha eu! Ai, gente, meus pais não tão bambiando, tá escurecendo tudo. O que foi? Sério, gente. Eu não tô passando bem, sério. Ele tá tão feliz. Ai, meu Deus do céu. Sacou? O que você tá sentindo? Inverso. Nossa. Ai, aplaudo pra você. Essa bicha é maravilhosa. 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 Ai, meu Deus do céu. Tadinha, não faz isso com ela. Essa bicha é feiticeira. Isso é uma bicha feiticeira. Mãe, me dá parabéns. Parabéns. Eu sou sua meninota. Parabéns, minha meninota. Sempre trabalhando com a torrinha, mãe. Ai, eu queria o tanto ser famosa e aparecer na televisão que nem a Sara. Sai o quê? Pra televisão sair do ar? Ô, Sara. Sarinha, tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta. Não posso, não. Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem. Caraca, e depois que virou artista, tá toda metida. Tá vendo, mãe? Ah, e esse corretor já era toda metida. Toda metida. O Pabllo tá certa, tá, Sara? Cai quieto. Desde o dia que tu foi fazer esse teste pra Nova Era que tu tá estranho. Tu tá estranho até hoje. Ah, é? E desde o dia que você nasceu, você tá estranho. Tu tá estranho até hoje. O quê que é esse argumento? Agora farou-se. Deu? Primeiro o Pabllo, depois a Sara Jane. Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim. Eu também. Mas como é que é? Um homem com cara de mulher. Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, eu te ajudo. Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Encontrei. O do nariz, o Hulk. Fala com ele, eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. Eu vou te falar. É angélica. Olá, garminha. Brittany, vem comigo. Esse meu canal agora tem que dar certo. Custe o que custar. Bri, isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como rímel, delineador, sombra, coqueluche, coisa toda, sabe? Batom. Ai, Maiko, batom eu queria vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Tá? Acabou, Maiko? Pronto. Tá. Tá bonita? Tire suas conclusões. Maiko, tu arrasou, viado! Maiko, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Brittany? Com essa cara a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo eles vão me denunciar por mau uso. Maiko, olha só. Eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pabllo e de Sarah, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Brittany. Calma aí. Maiko, o Pabllo tá fazendo coisa errada, e agora? Calma, amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Alelu! É da polícia? Maiko Mahoney Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não. Se eu sou anônima, querida, o que que é? Lembra do Pabllo Escobar? Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, aham, tá bom. Lida com isso. Beijo, tchau. Pronto, falei tudo. Maiko, eu não acredito que tu denunciou o Pabllo. Ué, ele não vivia me denunciando quando eu fazia Carla Pérez aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso. Agora eles vão ver quem é a queridinha da mamãe. Bicha ordinária. Extraordinária. Se fuchupa. Se fuchupa. Ai, que dica. Então, filha, aproveita e manda um beijo pro Galá de seu Rimonde, e também manda um beijo pra Marceliana Rui Barbosa, tá? Marceliana? Inclusive, eu até queria falar com aquele menino de sorte, o Falso Silva. Porque ele é rico e só trabalha uma vez na semana, né? É isso. Ele é esse nível que pode chegar. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Pode sim. É que a minha filha vai virar atriz de novela e você, a piranha da favela. Olha, eu só vou relevar, sabe por quê? Porque a Sarah é muito minha amiga e ela vai fazer a novela agora, então eu quero te convidar pra tomar um drink. E nem precisa pagar. É só postar o estabelecimento no teu Insta. Ai, sorry, sorry, bebê, mas eu não vou poder. Não tô acostumada a frequentar a boteco, entendeu? Eu sou mais uma onda de Wesley Safadão. Só vou se for de camarote. Ai! Fantástica. Com licença, eu vou gravar a novela. Tá metida, hein? Tá bem metida. Vai! Ela vai saber até quando vai durar, né? Esfrega na nossa cara. Que ridícula. Ela esfrega mesmo na tua cara porque ela pode. Tu vai esfregar o chão com pano de chão. Por que eu, mãe? Porque tá desempregado. Mas eu concordo. Tá bom? Palaçada. Vai onde, mãe? Olha ali, ó. Tá fazendo ali, ó. Por quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, eu tô fazendo exercitar. Tá bom? Eu vou agora dar um rolê na comunidade porque eu vou falar pra comunidade inteira que a minha filha foi contratada pela Vênus Fratinada. A Grobo. Prim, prim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai. Foi sim, seu Fausto. Na verdade, ela não tinha verme, porque ela tinha anticorpo, mas ela teve piolho. Não. O piolho eu matava. Eu não matava, era a lêndia, porque era filhote. Então, ela tinha a lêndia farofa, que sacode a cabeça, vem aquela farofa. E eu, pra reciclar, eu pegava uma cambuca e catarra. Porque eu picava um pouquinho de cebola, botava com manteiga e ou azeite de oliva e fazia uma farofa. Qual o problema? Tem gente que come tatuí e eu comia lêndia. Ô, mas o que tu tá fazendo, mãe? Tava testando pro arquivo confidencial, ô, louco meu. Bobeira. Ai, eu tô exausta. Chega, chega que eu já vinha falecer. Tô morta. Tá bom. Eu respeito. Gente, vamos sentar aqui. Ô, mãe. Não, eu queria só falar um negócio com vocês antes de começar. Agora não, só que tá. Começou na fera. Vai lá, vai lá. Presta atenção. Ué, ô, Sarah, essa mulher de costa hiperada é tu? Que horas que ela mostra a cara? Então, mãe, era isso que eu queria falar com a senhora, sabe? Porque assim, na realidade, eu fui contratada pra ser a dublê de corpo da Roberta Rodivisa, que ela tá ali jogando Portugal. E aí não vai aparecer minha cara. Para de rir. Essa bicha feiticeira. Pelo amor de Deus, gente, se protege. Olha, pelo amor de Deus, abre a janela que tá um calor da porra. Não, nem morta, mãe. Tá rolando uma invasão no morro, é pra ficar tudo fechado. Esqueceu, tá quebrado. Vai, cara. Vai, vai. Passou aqui, cara. Ai, meu lindo. Caraca! Caraca! Era uma rajada, meu amor. Meu Deus, tá muito quente, eu não tô aguentando, gente. Ai, sogrinha, tu sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? E na tua idade é normal sentir isso. Ai, cara! Vai, 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 vai. Mas que é uma amiga? Que isso? Ah, porra. Ô, mãe, sabia que é feio xingar? Parar de falar teu nome, então, que é feio também a imagem. Vai pegar meu chinelo. Vai pegar meu chinelo. Meu filho, mas tá dando tiro, gente. Vai, só empada da garota. Vai pegar o chinelo. Traz aqui, porra. Anda, Britney. Baixa, Britney. Baixa, Britney. Já e tiro, não pega nela, não. Vé, aqui ó. Volta. Deixa eu ficar aqui com você. Fica, fica, amor. Pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou lá na laje, sabia? Não. Não, mãe. Eu vou lá na laje. Não, mãe. Eu vou, porra. Eu vou, eu vou, eu vou. Putinho, tá comendo o santo? Olha aqui, eu tenho corpo fechado, tá? Tá, tá. Se bem que tem as partes que já estão bem abertas pra luzes. Eu concordo. Não vá, mãe. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu fiscado demais pras pessoas. Ai, vamos lá, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Brita. Ai. Meu Deus. Vai aê. Vai aê. Vai aê. Mãe, gente, pelo amor de Deus. Mãe, sai daí. Os homens mandaram ficar dentro de casa, mãe. Eu não vou ficar nesse calor, eu não vou. Gente, eu tô derretendo, cara. Ô, mãe, tu vai botar tudo a perder. O que perder? O que eu tenho pra botar pra perder? Não consigo botar pra perder minhas contas. Ai, se eu morrer, vocês pagam. Vem, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, sai daí. Tu não pode morrer. Eu não posso ficar viúva de você, mãe. Brita, tem tantos youtubers falando merda na internet e ficando milionário. Pensa nisso. Podia estar ganhando dinheiro. Para, mãe. Bora. Eu não concordo com isso. Gente, eu vou falar. É cheiro, é porrada. É bomba. Bomba, gente? Bomba? Falou comigo? Não, a mão não. Não, não, não. Olha, não, não. Tô falando de bomba, tô querendo tomar um negócio, sabe? Uma bomba de chocolate bem oleosa. Olha, esse é desejo, hein, mãe. Mãe, será que tu tá prenha mesmo? Não, eu tô sentindo um negócio subindo, sabe? Um desejo, uma coisa subindo. Querida, subindo na sua idade pode ser pressão, hipertensão, amor. Ah, hipertensão. Ah, mãe, tô contigo. Olha, se eu ver um homem agora, eu tenho uma vontade de dar pra... Qual que é eu? Tô contigo. O primeiro quer aparecer. É, o primeiro quer aparecer. Meu Deus! O bagulho tá frenendo! 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 Mudei de ideia agora. Mudei de ideia agora. Também. O que que tá fazendo aqui? Ué, a porta tava aberta. Ah, então é assim, né? Tá aberta, tu entra, né? É, cara? É assim, é. Nem sempre. Pode sair, por favor. Acabou o tiro. Pode sair que acabou o tiro. Pode sair que acabou o tiro. Acabou nada, rapaz. Isso aqui ainda vai feder. Nossa senhora! Que puta! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Meu Deus! Glorifica de pé! Igreja! Foi tu, Brit? Eu achei que não fosse feder, não fez barulho. Abaixa! Abaixa! A sorte que o meu fado é... Chico de bala. Aqui, ó. Mentira! Ah! Nossa! Eu quero uma dessas. Ô, ô, Brit, por favor. Pega o telefone desse homem aí do ar-condicionado. Vai que tá dando um tiro, gente. E, Maicon, pega o telefone, depois que eu vou ligar pra ele. Por que que a senhora não pega? Porque tá dando tiro. Ai, a gente pode ficar andando no meio do tiroteio. É mesmo, Cardi, que a gente também somos ser humano. É, querida. Olha, Maicon, eu tô refletindo com você. Eu tô com bastante dúvida. Gente, gente! Pelo amor de Deus, isso é tiro mesmo? É não, amor. Não é tiro não, Fogos. O pessoal da comunidade gosta de comemorar, sabe? As desgraças. É claro que é tiro na cenária. Grita com a minha amiga. É muito volume, menina. É, realmente. É muito volume, viu? Peça de Deus. Ah, qual é, Pará? Eu gosto da mesma coisa que tu, tá louco? A gente já tem alguma coisa em comum. Para de ser patético. Se encerca, homem. Não percebe que é muito pão para a tua pouca linguiça? Ai, graças a Deus. Ai, tá um saco esse tiro, cara. Olha o pouca linguiça. Vambora. Pera, pera, pera. Só que nem emprego público que pode entrar e sair a hora que tu quiser, não. Pode mandar. Deixa eu te falar um negócio. Hã? Do meu quarto tu entra e sai a hora que tu quiser. Eu acho que já deu minha hora. Fui, tá? Ele me quer, Sonara. Ele não tem coragem. Ele me quer. Agora. Eu vou ligar para esse homem desse ar condicionado que ele vai ter que vir aqui. Não. Liga. Tem que ligar mesmo, sinceramente. Liga logo. Essa menopausa está subindo uma coisa. Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa. E o que era? Gravidez. E o que eu falei? Menopausa. Não, eu falei gravidez com menos pausa. Ela falou isso? Não, senhora. Falou menopausa que eu ouvi direitinho. Que bom que tu ouvido está bom. Porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão. O que eu vou fazer vai perder a visão. O que eu vou fazer? Meu Deus! Tu tem que se meter? Eu não podia só perguntar, porra! Tchau!